Aí galera, imaginem vocês que a gente tá numa correria danada, porque eu tenho outro parque pra visitar aí agora. E a gente tá correndo sabe pra onde? A gente vai... Macaé! Isso aí, tamo indo lá pra Macaé, pro Super Star Park. Cheguei, adivinha onde eu tô? Eu estou numa cidade chamada Barra de São Pedro da Aldeia, Aldeia de São Pedro. Alguma coisa do Tibá tá aparecendo aqui na sua tela. E tô muito feliz, porque eu vou acompanhar dois parques de diversões que vão estar aqui em dezembro e janeiro, em Cabo Frio e região. E vai ser muito divertido. E galera, olha a minha casa que bacana! Evolução! Terp terperida! Galera então, esse aqui é meu amigo, o nome dele é Wesley e eu trouxe ele pra um parque de diversões. Eu estou meio que convertendo meus amigos, convertendo o povo a passar a gostar de parques. Literalmente. É, até então é um assunto que ele desconhecia. E ele passou a gostar de parques e se interessar mais sobre parques vendo o nosso canal aqui, o Mundo Surreal. Isso é verdade. E aí eu trouxe ele de cobaia. O Wesley, fechou tudo agora, não dá para desistir mais não. Bora. Ajoelhou, tem que rezar. É nóis, levou luxo. Uh, demorou. Bora, bora. Bora subir. Se fosse no Hopi Hari a gente ia gritar como é? Eu não sei. Bota pra subir. Uh. Uh. Ajoelhou. Ajoelhou. Está chovendo moedas! Meninas, não podem xingar! Que coisa feia, meninas! Vamos lá, xingar! Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? O que é que está passando nessa sua cabeça aí, meu bem? Nada, 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 nada! Eu perdi a melhor idade agora! Eu fiquei pobre, eu perdi milhões de reais, caíram todas as moedas no meu bolso. Acabou! Olha, acabou, não! Diz a lenda que se cair as moedas do bolso aqui, no poço do Evolution, seus desejos se tornam realidade. Então acho que vou ficar rico, velho, porque já caiu um carro. Mas é mentira, na verdade a gente só fica pobre mesmo, não tem nada a ver. Bota pra subir! Bota pra subir! Caraca, mano! Não valeu! Caraca, mano! O cara subiu de novo, preparado! Que onda, velho! Que onda! Eu não ca dei tanto no bolso, eu não ia! Eu não ca dei tanto no bolso! Uuuuh! Olha lá, não sei! Uuuuh! Uuuuh! Caraca, mano! Muito alta! Que onda, gente! Que onda, gente! Que onda, gente! Que onda, gente! Uuuuh! Uuu.. A gente já tá há 5 minutos aqui, meninas. Já vou cair, já vou cair. Acho que agora parou, velho. Caraca, velho. 5 minutos de evolução. Evolução. Enquanto eu não abri o cinto, eu tô meio traumatizado, porque vai que o cara bota pra subir de novo. De 0 a 10, Wesley, é uma nota. Uma nota, 9,5. Porque eu sou perfeccionista, então eu não gosto de dar 10. Ah, ah, merda! Wesley, o que você achou do Evolução? Bom, foi maneiro, foi legal, deu frio na barriga, mas perdi algumas moedas também, mas foi legal. Ficamos pobres, galera, no Evolução, porque eu tinha uns 10 reais de moeda e todas as minhas moedas caíram. Eu tava com 7, mas beleza. Foi tudo pra aquele buracão do Evolução, eu fiquei pensando. Depois eles vão pegar tudo, isso é óbvio. Chega no fim da noite, os caras tão ricos, porque eles catam as moedas todas, mano. E pega o ingresso e ainda pega as moedas nossas aí. É, eu acho que o Evolução, ele meio que serve de gorjeta. Gorjeta, literalmente. É a gorjeta que a gente deixa pro parque. Galera, o ingresso tá 8 reais individual e tem uma promoção de 4 ingressos por 25 reais. Eu não vou nem falar que tá caro ou tá barato, porque quando eu falo que tá barato as coisas, o pessoal me xinga, então eu vou ficar na minha. Mas o parque precisa fazer manutenção das coisas, né? Claro, até porque tava tudo tranquilo, tava bonitinho, arrumadinho, entendeu? Nada capengano, entendeu? Deu pra sentir um carinho. Deu pra sentir? Sentiu o quê? Não, corta, só corta. Aí galera, imaginem vocês que a gente tá numa correria danada, porque eu tenho outro parque pra visitar aí agora. E a gente tá correndo sabe pra onde? Macaé. Isso aí, tamo indo lá pra Macaé, pro Super Star Park. Mas você só vai saber disso, não é hoje não, é amanhã, no próximo vídeo aqui do seu mundão surreal. Não é não, Wesley? É isso aí. Obrigado aí, o Ricardo aqui que não andou em porra nenhuma, porque é um cagão. O que é isso? O que é isso? Vamos voltar pra cá aí. Que deselegante. Totalmente deselegante. Mesmo porque alguém tem que dirigir, né? Aquela história, você anda muito e brinquedo de parque depois dirige, sei lá, meio que causa um negócio de... De... Ah! É isso. Mas é isso aí. Até amanhã, com mais um vídeo original aqui do nosso canal. Tchau, tchau, tchau. Aí depois dizem que o YouTube não trabalha. Olha, eu fico assim, meu Deus do céu. Então eu aqui, o sujeito, dentro de um ônibus, voltando pra casa. Não que isso seja o fim do mundo. Meu Deus do céu, que desespero que tá dentro de um ônibus. Não é isso não. Acontece simplesmente que eu tô trabalhando. Como se eu fosse qualquer outra pessoa, qualquer cidadão, voltando do trabalho no ônibus. Enfim, mas é uma coisa boa. O ônibus tá vazio, eu tô sentado no confortinho aqui, tranquilinho. E tô podendo conversar aqui com vocês. Tem coisa melhor? Então, galera, é o seguinte. O parque tá bem legal. As atrações estão ok. E eu vou fazer aquele esquema, que é o de sempre, né? Eu vou analisar o parque de dimensão e mostrar de verdade como é que tá a situação desses brinquedos aqui. Inclusive, o doutor polvo, que ele tá ali embaixo, ali. Pode olhar ali o doutor polvo. Você lembra o doutor polvo, né? Eu tô indo pra um parque que tá montando aqui em Macaé. Do lado do Plaza Shopping Macaé. Aparentemente é um parque bacana. Mentira, eu já sei que o parque é bacana. Eu tô falando é do Super Star Park. Será mesmo que é o Super Star Park? Aí eu liguei pro pessoal. Parece que lá em Curitiba me atenderam. Vamos ver. Só que eu não consegui falar. Enfim, vamos ver se vai ter alguém pra me receber ali. Porque eu quero fazer um monte de perguntas. Inclusive, eles estão até tendo dificuldade pra montar o parque. Porque tem muita lama, tá chovendo. Então eles estão nessa correria aí pra montar o parque. Eu vou lá atrapalhar eles. Tô brincando. Vou lá fazer uma matéria disso tudo aí. Então bora acompanhar. Mas antes, é claro, você tem que se inscrever no canal. E ativar o seu sininho. Porque se o seu sininho é ativado, você não vai acompanhar a montagem desse parque. A criatividade é o limite. Basta imaginar. E a MS Produções faz isso por você. Edições pra youtubers, sites, páginas, propagandas, aftermovies, videoclipes e tantas outras coisas do universo online. MS Produções. Bora então começar a fazer?